Várias obras do município de patrocínio que estavam paralisadas estão sendo retomadas. Contudo, em algumas situações, os responsáveis pelas empreiteiras estão sendo convocados pela administração municipal para que haja um acordo, para que haja uma contrapartida dentro daquilo que não consta na planilha de construção, conforme explica o assessor de gabinete da administração municipal, Luiz Eduardo Salomão. Tem algumas obras, sim, que estão paradas, mas nós já estamos em estudo dessas obras, vendo a viabilidade de cada uma por pasta. Então, nós temos obras paradas na educação, na saúde, mesmo na Secretaria de Obras. E já retomamos algumas. Temos lá um exemplo, o CAPS-AD, já retomamos. Chamamos o empreiteiro numa conversa aqui, juntamente com o secretário de administração, nossa amiga Ayla Luiz, ele, juntamente comigo, acompanhamos a conversa com cada um desses empreiteiros para a gente ver qual é a viabilidade daquela obra. E também estamos buscando parceria para o município, Renato. E eu acho importante e saudável afirmar isso. Tem algumas obras, um exemplo, o muro, o muro de arrimo, que não é contemplado na planilha quando foi licitado. Então, assim, nós estamos pedindo ajuda aos empresários, devido à situação que o município passou aí, e nós estamos superando nesse momento. Mas é importante a gente ressaltar que a gente está pedindo ajuda. Essa ajuda vem de uma forma... Não, a empresa pode estar ajudando ali com passeio, ou mesmo com muro, com alambrada. Então, sim, casa a casa já foi estudado, já foi levantado pelo nosso setor de convênios, já foi levantado pelo nosso setor de engenharia da Prefeitura Municipal. Então, nós estamos respaldados e buscando esses amigos e parceiros para que juntos possamos dar sequência em todas essas obras. São muitas obras que estão paralisadas? Não, agora, no momento, não. Tem algumas obras, sim, que estão em fase final de estudo e de convocação dos empreiteiros aqui. Não tem muitas obras, não. Eu não sei ao certo levantar agora, mas não tem muitas obras paralisadas no município, não. Algumas dessas aí, podem ter os contratos reincindidos e feita a nova licitação? Sim, nós estamos buscando junto às empreiteiras que ganharam aí, porque tem alguns contratos que foram paralisados por muito tempo, ano passado, por falta de algumas certidões. Nós estamos buscando essas empreiteiras, chamando eles para uma conversa aqui na Prefeitura e vendo a viabilidade do valor que foi contratado aquele serviço. Tem serviço há mais de dois anos, então a planilha vem ano a ano sendo reajustada, né? Então, nós primeiro tivemos que chamar esses empresários para ver a possibilidade, continuação dessa obra nos valores que foram contratados lá atrás. Repórter Renato Oliveira, Difusora. Tá ligado? Tá informado?